Olá, damistas! Sejam muito bem-vindos à nossa décima segunda aula do nosso curso Primeiros Passos de um Mestre. Nessa aula nós vamos aprender o segundo arremate mais importante do damista, que é o pé de ganso, que é o mais popular e ele acontece em muitas partidas, então você tem que estar afiadinho para não ocorrer erro nesse posicionamento. Vamos lá! Bom pessoal, a primeira coisa é entender que só dá ganho quando você ocupa a grande diagonal, que é essa dama aqui. Se por acaso vocês abandonarem ela e eles estiverem ocupando a grande diagonal, não tem ganho. Empate técnico vai contar aí, é só a preta entregar a peça dela, quando tentar arrematar, entregar a peça dela e fica aqui 5 lanças da empate. Então pessoal, a única forma de ganhar de uma dama e uma pedra quando ela ocupa o carreirão, você tendo 3 damas é dessa forma aqui. Porque você vai conseguir encavalar em G5, onde a peça preta não pode sair e ela serve como apoio para você armar a cilada para ganhar da dama preta, se ela parar nos meios ali. Se ela abandonar você faz o pé de ganso, o laço do L. Agora se ela ficar no meio, você consegue puxar de F4 para H2, toma com H6, você toma de H2 a 1 ali e tudo tranquilo, tá em casa. Agora se ela jogar nos cantos, mantendo o grande carreirão ali, a grande diagonal, você vai colocar a sua dama de E1 lá em H2, mas com o tempo certo para ele não ter onde jogar. Observe, se ele joga lá, ele só tem as pontas para jogar, certo? Então é onde você vai jogar em G1, ele joga em A1 e aí você joga em H2. Ele não tem mais casa livre aqui para jogar, devido ao F4 e G3, ou então se ele joga para o outro ponto, você dá G5 e F6. E acabando com o jogo. O tempo que eu falo quando acontecer por algum motivo. Imaginemos que nessa situação, em vez de jogar para A1, ele jogou para H8. Você joga em F2, ele só pode a ponta, aí você dá um tempo no outro lugar, em qualquer outra casa ali adversa, ele volta para H8. Aí sim você joga em G1, aí ele vai para A1 e você está em H2. E aí ele não tem casa de fuga. Bom pessoal, quando a gente fala pé de ganso, essa é a posição inicial, que é o arremate das três damas contra uma dama e uma pedra. Posição clássica, por quê? Porque a peça de A3 ali está passando para a dama, e as brancas ocupam a grande diagonal, e as pretas ali estão ocupando a bidiagonal. O primeiro passo aqui, a gente tem que ocupar A1 e A5. As pretas aqui, veja bem, não podem ocupar a G1, devido às brancas de A5 e B4 que estão matando ela. A3 toma para C5 e faz uma cravilha ali, e a gente joga C1 e E3. G1 tem que parar em D4. Então, não tendo casa vazia aqui em G1, ela tem que jogar em B8. Veja bem que ela não pode parar em G3, nem em D6, pelo mesmo motivo. Que a gente entrega A5, B4, A3 toma para C5 e A1 joga para D4. C5 toma em E3 e C1 vai lá para B8 o arremata. Como seria em G3, a mesma coisa. Se jogasse para G3, A5, B4, A3, C5, C1, D4, C5, E3 e C1, H2. Seguindo essa ideia, F4, E5 e C7 também não pode, então a única casa vazia é B8. Nesse momento, as brancas vão já disputar a bi-diagonal para formar o L. A gente vai jogar C1 e E3. Sabendo que não pode agora em C7 porque toma uma cagodama de A5, E5 também está tomando e F4 está tomando. Temos D6, temos G3 e temos H2. E temos também A7. Se jogar em D6, mata com E3 e C5, tomando a dama. Se jogar em G3, está matando com E3 e F2. A dama tem que tomar G3 e E1, A1 e C3, E1, B4 e A5 e C3. Se joga com H2, nós nessa situação não podemos formar o L ainda. Nós temos que dar um tempinho, porque para formar o L a peça teria que estar em B8 ou fora da bi-diagonal. Mas vão seguir a C10, jogar as brancas agora dá um tempo com A7. Continua as proibições, não pode jogar G1 devido à morte com A1 e D4. Continua as proibições agora de G3 e F4, porque A5 dá em B4. A3 e C5 e A7 toma lá em H6. Não pode jogar em D6 porque continua morrendo com C5, só pode B8. Agora sim, nós jogamos em C5, montamos o L. Por quê? Porque se a branca, a preta agora, jogar em A7, nós puxamos a dama de A5 para C3. A7 e B2, está matando a peça. Se voltar para cá de F4 e G3 e H2, a branca de A1 está entregando em E5. F4 e B4 e A5 toma para C3 marcando a pedra. Ou seja, montamos o L. Esse é o tal do pé de ganso. A preta deveria entregar a peça e aí a gente vai continuar fazendo o pé de galinha, como foi mostrado na aula anterior. Ou seja, o pé de ganso, ele vai resultar, se as pretas não morrerem nos laços, a entregar a peça e aí resulta no pé de galinha. Não me perguntem por que pé de ganso, que eu não sei. Deve ser qual do L ali, um pé de pato, que eu não sei. Enfim, suponhamos que a peça preta estivesse em C1, na tridiagonal aqui. Nessa situação, seria só dar um tempo de dama para A1 e C3, que ela não tem mais casa livre também. Se ela entregar a dama para tentar passar, facilmente a gente pode matá-la de volta aqui e não tem problema nenhum. Se ela jogar em casa livre, aí entrega em C5 e C3. Então esse L vai servir para qualquer parte do tabuleiro. Assim como se estivesse no quadrado, no quadrante ali. A gente jogaria A1 e C5, impossibilitando outras casas, tendo que fugir para G5 e H4, acabando naquele mate de E5 e F6. Ou seja, esse é o mate do L. Primeiro, esse L aqui de A1, A5 e C5. Quando a peça preta está em A5, vocês têm que juntar suas pedras, as suas damas brancas em A1 e A3 e trabalhar com a peça de C1. Porque nessa situação aqui, nós vamos jogar em D2. A dama, que está na bidiagonal da preta, ela não pode parar em F2 nem B6, pois está entregando em B4. Aqui, a preta só pode parar em A7. Aí, nesse ponto, a gente joga D2, C3. Ela continua impedida de parar em B6, E3 e F2 no meio ali voando, devido C3, B4. E ela, claro, não pode jogar em B8 também, porque está entregando A3, D6. Ela é obrigada a voltar para G1. E a gente montou essa pirâmidezinha no canto, no caso, com A1, E3 e C3 e usando a pedra preta de apoio. E a gente vai A3, B4, montando a coxinha. Por quê? Ele continua impedido de jogar no meio em F2 e E3, pois você está puxando a dama de C3 para B2, onde tem que tomar com A5, você toma B2 e G1. Ele não pode jogar naquele canto de A7, devido ao B4 e C5. Toma duas e mata, travando a peça. Aqui, nessa posição, ele tem que abandonar essa diagonal da G1 e A7 aqui. Ela tem que jogar para G1 e H2. E aí, você monta essa estruturinha aqui de lado, com C5. Ou seja, é um laço. Ele não pode parar no meio, devido ao C3 e B4. F4 é a mesma coisa. E C7. Se ele joga em C7, você pode já matar a dama aqui também. Assim como o B8. Você pode matar a dama dessa forma também. E aí, se ele tenta voltar para G1, você mata a dama puxando para E3. Porque ele toma G1, B2 e toma marcando a peça de A5. Ou seja, nessa posição, ele teria que entregar a peça e correr para o pé de galinha também. Nessa situação, nós vamos usar a mesma estratégia. A peça está em A7. Lembrando que se ele andar, a peça voando, você consegue mover ela depois, jogando as ameaças em si. Conforme seguir, você vai movimentar ela para o canto para A5 e você já viu o arremate. Primeira ideia. A gente impede o movimento dela de A7 para B6. Seguindo a ideia, a gente vai jogar a dama que está travando a diagonal em C5. Nós vamos deixar ela paradinha ali. Na hora que a gente jogar B4 e A5, veja bem, ele já está começando a ficar sem movimento. Se nessa posição ele não pode parar em G3 devido à morte aqui, ele poderia parar em F4 ou parar em H2. Se ele permanece na bidiagonal, a gente vai matar ele aqui. Porque agora a gente impediu qualquer movimento dele. Ele não pode jogar em G3 e F4. Ele só tem que jogar B8 ou G1. E aí a gente vai trabalhar com a dama de A1 para marcar ele na bidiagonal. Veja bem, mesmo que ele jogue aqui, a gente mata. Então ele não pode. Ele só pode B8. E nós vamos dar um tempinho aqui com C3. Ele volta para H2. A gente vem para E1. Aí ele tem que voltar para B8. A gente vem para F2. Aí ele vem para H2. Nós vemos para G1. E ele volta para B8 e a gente marca em H2. Nesse ponto ele teria que tentar jogar em F4. Onde nesse ponto a gente dá um tempinho com C3. Se ele insistir na bidiagonal, a gente já viu como é que ganha a 5B6 ali. Se ele permanecer aqui, a gente vai para a 5B6 e já conhece a ideia. Então aqui ele vai fugir. Só que ele não pode fugir para cá. Para H6 devido ao C5 e 3. Também não pode jogar em C1 devido ao C3 e D2. Tomando para B6 ali e matando a peça. Ou seja, já está montada a posição ganhadora. Bom pessoal, nessa situação de B8, nós vamos fazer uma ideia de laço pelas costas. Se ele decide sair da bidiagonal, jogando A7 e E3, nós vamos formar esse laço aqui de F6. Por quê? Porque aqui ele não consegue sair. Se ele joga em H6, nós matamos em G5. Se ele jogar em C1, nós matamos em DC e F4. Ele não pode nem dar o tempo em F2 devido ao DC e G3. Ou seja, ele tem que permanecer na bidiagonal. Nos cantos. E nós já vimos como é que vamos tirar proveito da peça de B8 ali. Ou então jogar em A7, futuramente. E nós também já sabemos como que vai ser essa vitória aí. Veja bem pessoal. Eu gosto sempre de começar com as damas aqui embaixo que fica mais fácil a visualização. Quando tiver uma peça em D8 lá, nós vamos armar a madrinha para o lado de lá. Ele não pode nos meios, só no canto. Vamos só por D8. Nós jogamos G7. Na hora que ele joga em H2, nós montamos esse triângulo aqui também. É semelhante àquele de A1. É a mesma ideia. É como se fosse girado o tabuleiro praticamente. Porque aqui ele não pode parar nos meios devido a F6 e D7. E ele não pode retornar para B8 devido a F8 e D6. Ele só pode H2 e G1 e aí nós jogamos F8 e D6. Se ele retorna para H2, D6 e F4. Se ele joga naquele canto de B6 ou A7, no caso está entregando de B6 e C5 aqui também. Ganhei. Bom pessoal, de F8, F8, H6, H4, o tema é o mesmo. Vocês vão se adaptando aí com aquela estrutura ali de A3, A5. E H8, a ideia é um pouco diferente. A gente vai amarrar a peça de H8. Nós vamos ocupar a tridiagonal. Sem muita preocupação com qualquer casa que a dama ocupar. Nós vamos ocupar aqui em F6 com a dama do carreirão. Veja que nós não estamos preocupados com as casas que a preta estão por enquanto. E agora nós vamos de B4, F8. A gente vai montar essa estrutura aqui. De F8 e F6 ali, pareando com H8. Veja bem, que se ele joga em H4 agora, nesse momento. Nós vamos jogar com C1 e G5. Onde já ganhamos a partida, a não ser que ele entregue a peça. Se ele voltar para qualquer casa, G3, F2 ou E1, nós vamos entregar a de G5. Forçando ele a tomar duas em G7, nós ganhamos o jogo. E vamos supor que ele vá no canto ali de B4. Nós vamos para C1 e H6. Montamos o laço duplo. Qualquer casa que ele ficar aqui em C7, A7, nós vamos entregar a peça de F8. Se ele vier para o outro lado, é a peça de H6. Veja bem, nós não nos preocupamos com a posição da dama dele. Por quê? Se ele manter a posição desse lado de C7, B8, A7, B6 e A5, nós vamos entregar de F8. De qualquer forma. Se ele voltar para a situação de G3 e H2, nós entregamos de H6. E se ele decidir montar, nós damos um tempinho, que é aquele mesmo de H4. Vocês têm que entender essa ideia de cercar e fazer o laço com apoio da peça de H8. A última posição é essa que tem a pedra preta em H2. Com E5 e F4, só ganha quando a dama preta estiver no grande quadrado. Ele não pode parar em F6 devido a essa ameaça de F4, G3, H2, F4. G1, E3, F4, D2. E E1, toma a dama lá em H8. Ele não pode em E7 por causa do mesmo arremate. Ele só pode em D8. E aí nós temos que calcular se precisamos de tempo ou não para dar um mate angular. E aqui nós vamos precisar de um tempo. O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar em C1 primeiro. Porque ele continua não podendo em E7, nem em F6 devido a E1, G3. Ele só pode A5. Se ele jogar em C7 também, nós estamos ganhando em F4. Ele não pode entregar a dama porque a dama vai nascer morta. Então ele, nessa situação, ele é obrigado ou a A5 ou retornar para H4. Se ele joga em A5, nós voltamos agora para as D2. Nós damos o tempo em D2. Ele continua sem aquelas possibilidades de C7 e V6. Ele volta para D8 e agora nós vamos para o C1, H4. Ele não pode C7, porque nós estamos matando em F4 da mesma forma. B6 também não pode. A5, aí nós esticamos em D2, E1. Se ele jogar em C7, nós estamos naquele arremate do início. Então ele é obrigado a voltar para D8. E nós arrematamos em A5, final e com tema angular. E agora nós vamos ver se ele, ao invés de jogar aqui nessa situação, ele jogou em D8. Nós jogamos em C1. Se ele volta agora para H4, nós damos o mesmo tempo com C1. Ele é obrigado a jogar em D8 e nós vamos com E1, H4. Joga em A5, D2, E1, D8 e A5. Esse é o único tema que ganha nessa posição de H2. Veja bem, se a dama preta ocupasse a H6, que é da tridiagonal, não é possível mais ganhar. Não tem como. Porque dependendo da forma que a gente usar a dama do carreirão ali, a gente não pode abandonar o carreirão. Porque se a gente abandonar o carreirão, ela acaba tendo outras ideias aqui. Por exemplo, nessa situação nós teríamos que dar um tempo em B2, esperar ela vir para G5, para criar um tema aqui com C1, e aí ele sair em H4, aí nós montaríamos o tema angular. Mas caso ela não entrasse nessa ideia, ela viria aqui para C1. E ela viria em C1 e nós dessemos um tempo em H3, ele jogaria em H6. Se nós jogássemos em C1 aqui, ele vai para F8. Então nós não conseguimos alcançá-lo. Aí nós jogaríamos aqui em F4, ele pode voltar aqui em H6 e pronto. Não tem o que fazer, entende? A gente teria que colocar ele no grande quadrado por erro dele. Porém, uma pessoa, às vezes, que não conhece esse final, pode entrar facilmente nesse grande quadrado e pegar o arremate, como demonstrado ali. Bom, pessoal, vale lembrar que o pé de ganso, quando as pretas entregam a peça, ele transforma-se no pé de galinha. E você tem que estar sabendo os dois. É fundamental para o danista, você tem que estar sabendo esses dois arremates, que é o pé de ganso e o pé de galinha. Porque um combina no outro, ele vai terminar no outro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a ideia de montar o L, montar aquela pirâmide, montar aquele laço lá com H8. Essas são as ideias de arremate. E aquela outra ideia do quadrante, que é a última, que só é ganho se estiver errado, entendeu? Se as pretas errarem. Se ela manter a tridiagonal ali, não tem como ganhar. Espero que vocês tenham entendido. Agora, como de prática, vou deixar um probleminha para vocês. As brancas jogam e ganham. Reparem que estão perdendo uma peça. A branca está perdendo uma peça. E aí, o que vocês fariam aqui? Pausem o vídeo e tentem resolver. Espero que vocês tenham conseguido. Nessa situação, perdendo uma peça, a gente tem que procurar uma combinação ou uma marcação muito forte, né? E nessa situação, nós temos uma combinação com lei da maioria aqui em F2, G3. Não podemos tomar com H2, sendo obrigado a tomar com H4 e D4. Nosso B4 e C5, toma mais uma, tanto faz. E a 5, toma lá em G7, fazendo dama, marcando as peças e com apoio aqui de D2 para poder ganhar no final. Então, sem muito segredo aqui, ganho para as brancas. Se está gostando do curso, curta o vídeo, compartilha com os amigos. Se inscreva no canal e nos comentários aqui o seu feedback aqui, que é muito importante para mim. E até a próxima aula. E até a próxima aula.